Se a gente combinar, de brincar de outra maneira Trocar tudo de lugar, e mudar a brincadeira Eu agora era você, você agora era ele Ele agora era ela, ela agora vira eu Então tá combinado, então tá tudo trocado Então tá tudo mudado, então tá, tá combinado Oh, olá, que tal? Eu sou madame limonche, aquela que enxerga longe Sim, sim, como não, eu já estou aqui Mirando a minha pelota de cristal, que está um pouco diferente Mas hoje eu não sei o que está acontecendo A pelota está tão cintilante Oh, bom, é que na hora, neste momento Está na hora daquele programa que começa na TV Cultura É sempre neste horário, como chama? Sí, sí, Quintal de la Cultura E eu posso perceber que está começando Tá, 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 tá Oi, pessoal Oi, oi, oi Olha quem tá lá Ai, o Nimello E a Manuela Oi, Manuela Ai, tem também, tem também o Chururu O Chururu O Chururu E o Crec Crec também É, olha quem tá lá A Regina e aquele moço que põe assim na orelha O Arruda Oi O Arruda Não, oi não Oi não Como assim, oi? Oi apenas Não basta Não, não Tem que ser um cumprimento especial O Nini 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 Pera, a gente precisa procurar aquela bolota especial É Pra enfeitar Aquela, 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 aquela que é vermelha, gilhante É, 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 ela ficou onde mesmo? Da, 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 do último, lá, então É, 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 ele, é ele, é ele que guardou Estava sob sua responsabilidade Sua responsabilidade Onde está, onde está? Ela tá guardada numa caixinha bem especial assim, bem guardadinha, bem guardadinha aí Pum, 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 como subiu? Não, 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 não sumiu, não sumiu Ela está em algum lugar e a gente tem que achar, né? Eu vou me procurar. Me ajuda a procurar, então. Claro. Vocês, se alguém encontrar, avisa, por favor. Manda pra cá. Vai, vai, vai. Eu vou por aqui, então. Eu vou... Olá, que tal? Um, dois, três, que este testando. Olá, que tal? Espero que esta quebrada. Minha pergunta não está funcionando. Está estranha. Está fermegada. Está estranho. Eu posso ver algumas coisas aqui? Sim, sim, como não. Eu posso ver aqui. Aqui, aqui, aqui. Que bello, que miro, que... Ui, aqui, Beatriz. Estás aí, Beatriz Zambon. Que bueno. Oh, mira. Aqui tem outra Beatriz. Beatriz Pong. Ah, Beatriz Pong. Muito bom. Que sorriso lindo que tienes. Ah, Beatriz. Ah, papapopopopoprocedes. Que beleza. Pero que a Tia mexeu outras coisas. Essa carta é estranha, oh. Tia fechou um Peru? Ah, mas... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Gente, está bem quente. Mas olha aí. Que? A nossa bolota. Ah, não, pelota de cristal. Não, gente. Que pelota de cristal. Que coisa nenhuma. Ai, dona de limão. Madame Limonji? Madame Limonji? Ah, me confundi! É, a gente tá procurando faz um tempão pra poder enfeitar o quintal. Enfeite de Natal! Acho! Não dá pra olhar numa pelota de Natal, tem que ser uma pelota de cristal! Ah, sim, sim, mas minha pelota de cristal é metamorfose o mundo! Não dá pra ser um quadradito de cristal! Ah, é, mira cá! Labileta se transforma num quadradito cheio de cuentos! Ah, que beleza! Olha aqui, que bonita! Outra Beatriz, que grande coincidência! Mas espera aí, isso aí não é uma bola de cristal, não! Isso aí é o álbum de Natal do Quintal, Dona Madame Limonji! Beatriz, que moro no Paraná, que bela! Tô na hermosa! Mira, Elder! Elder, tão bonito! Muito bem! Muito bem! Vamos ver outro, aqui! Olha uma estrela! Ana, essa é Ana, também do Paraná Paraná! Muito bem! Muito bem! Tem mais, tem mais! Olha o Papai Noel! Que bonita! É da Maria Eduarda Croco de Oliveira. É de São Paulo. Mostra a foto. Vamos mostrar aqui. Não se confunda. Você não está vendo que é a bruxoteia? A dona do limão. Mariana do Limão é aquela que enxerga longe. Eu vou ver outro... Mirotão Loja que estou vendo. Rancharia. Olha que beleza. Quem mora lá é Ana Lara. Ana Lara. Mariana do Limão é boa. Que beleza de hoje. Santa Catarina. Foforinha. Enxergou longe. Otávio. Olha só. Quem quiser colocar a foto. A sua foto. No nosso álbum de Natal. É só você entrar lá no quintaldacultura.com.br Aí assim do ladinho vai ter assim. Envie sua foto. Aí você clica lá. Aí você pede ajuda para um adulto. O adulto ajuda. E aí você põe a sua foto no nosso álbum de Natal. Eu posso ver aqui. Meu quadradito de cristal. Aí uma outra coisa. O que? Parece que o pequeno está falando que está vindo para cá um desenho. Um desenho. Como não. Vamos a fazer um desenho. Vamos. Pero que voltamos. Até já. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Pra combinar